Em quanto tempo que a platina varia sua temperatura a 80 graus Celsius, absorvendo calor? Temos aqui os dados do exercício. A variação de temperatura sofrida pela platina vai ser de 80 menos 20, que é 60 graus Celsius, e a potência absorvida por ela, conforme o maço gráfico ali, é de 2 watts. Utilizaremos as equações da potência e também do calor sensível. A potência é a energia por tempo. No caso, a energia que nós estamos tratando é calor. Calor dividido por tempo. Passamos a variação de temperatura multiplicando e o P dividindo. Então, para a variação de temperaturas, temos calor dividido pela potência. A potência informada é 2 watts. Equação do calor sensível, Q igual a mcΔθ. A massa informada é 200 gramas. O calor específico é 0,12. E a variação de temperatura é 60. Isso dá 1.440 joules. Agora, então, nós encontramos já a quantidade de calor absorvido. E vamos, então, dividir na equação do tempo para encontrar o tempo necessário para absorver aquela quantidade de calor e chegar naquela temperatura. A variação de temperatura vai ser 1.440, que é o calor que a gente calculou, dividido por 2, que dá 720 segundos. Porém, nós queremos a resposta em minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Corta segundo com segundo. 720 dividido por 60 dá 12 minutos.